O homem de 27 anos que aparece no vídeo grita transtornado. Foi preciso algemá-lo até a chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros. Eu vou explodir a sua cabeça! Sabe o que é? Maldito! Paga pra ver! Paga pra ver! Desvia no caminho e triste com o dedo do meu. Paga pra ver! 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 Falso ou cínico? E o juiz vai saber, você vai perder a falta. Você vai perder tudo. Em outro vídeo feito por moradores, ele aparece com um objeto nas mãos, que seriam pedras. O receio é que elas poderiam ser atiradas contra casas, carros e até mesmo contra as pessoas que passavam pela rua. Deus te faz com essa roupa em todos com o peclá. Aleluia! O ataque aconteceu na rua 612, no setor São José, em Goiânia. O homem teria pegado essas pedras em um lote baldio, onde tinham restos de material de construção. Com os objetos na mão, gritava e ameaçava quem tentava se aproximar. Com medo, os moradores tiveram que chamar a polícia militar. Totalmente sem controle. A equipe tentou aproximar desse indivíduo. Ele estava bastante agressivo. Ele arremessava pedras na equipe policial militar e nos veículos que estavam estacionados. Quatro equipes do 38º batalhão estiveram no local para conter o homem. Um dos policiais quase foi atingido por uma das pedras. Um vídeo registrou o momento em que policiais conseguem conter o homem com uma arma de choque. A polícia militar utilizou o dispositivo eletrônico de controle, que é mais conhecido como arma de choque. Só assim, então, nós conseguimos imobilizar esse indivíduo e fazer a contenção dele, que foi posteriormente encaminhado para a UPA e para o hospital psiquiatra. Essa não é a primeira vez que esse mesmo homem age dessa forma em Goiânia. No dia 4 de janeiro deste ano, comerciantes do setor aeroviário tiveram os carros destruídos por ele. Na ocasião, total de nove veículos tiveram janelas quebradas e a lataria amassada. A situação dos carros que ficou aqui, a pedrada aí, arrebentou tudo. Agora eu quero ver quem vai com prejuízo. O suspeito só parou quando fez o mesmo com uma viatura da PM e os policiais tiveram que atirar. Baleado no abdômen e braço, o homem foi atendido no Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia. Na época, os policiais militares foram afastados para que fosse apurada a reação da equipe ao atirar contra ele, que também teria agido de forma parecida em outras cidades do estado. Esse indivíduo já tem passagem pelo crime de tentativa de homicídio, pelo crime de dano também, nessa mesma situação, na cidade de Rio Verde, Jatai e aqui na capital. Tchau. Tchau.